A técnica infalível para organizar as suas emoções. Esse vídeo é para você que começa o seu dia linda, maravilhosa, achando que vai ser um dia super produtivo, com agenda organizada e quando chega lá no meio do dia, você já não fez nada que você se planejou, o teu emocional está no pé, lá no final do dia você não tem energia para nada, então o teu dia começa de um jeito e termina de outro. Você não consegue manter um equilíbrio emocional, você não consegue manter as suas emoções organizadas ao longo do dia e isso causa o que? Isso causa uma desordem na tua agenda, na tua produtividade, na realização dos teus projetos de vida. Antes da gente entrar nessa técnica que eu amo e que eu pratico já há oito anos, eu quero que você, ó, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora aqui para você sempre ser notificada, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que precisam se organizar e mais importante de tudo, deixa o teu comentário de preferência com o teu nome que eu vou amar te conhecer. Então, se embora para essa técnica, essa técnica muito simples, que aqui dentro do PP Club, do meu programa, eu chamo de pausa do dia. A pausa não é, né, aquele minutinho que você fica meditando de manhã ou aqueles 15 minutos de meditação, não é isso, tá? A pausa é uma técnica de alarme. Então, presta atenção que eu quero que a partir de hoje você coloque um alarme aí no teu celular de duas em duas horas, chamando você pelo nome. Então, o título do alarme vai ser assim. Suponha que você chame Alessandra. Alessandra, onde você está agora? Eu aqui, então, eu tenho os meus alarmes a cada duas horas. Pathy, onde você está agora? Esse alarme pode tocar? Você pode estar no ônibus, no metrô, numa reunião escolar, no meio do teu trabalho, não importa, porque o processo vai ser aqui. Combinado? Então, tocou o alarme? Primeira coisa, você vai prestar atenção no teu corpo físico. Como é que eu estou respirando? Na hora que o alarme tocou, como é que você estava respirando? Está uma respiração curta? Bom, então... Vou fazer uma, duas, três respirações completas. Se eu perceber que eu estou muito ansiosa, eu vou soltar o ar em S, até o final. Até o final. Pathy, estou numa reunião, não dá para soltar o ar em S, então, só faz uma respiração completa. Vai prestar atenção na tua postura. A hora que tocou o alarme, né? Será que você estava ali muito tensa ou estava curvada? Então, coloca o pé no chão, organiza a tua postura, se coloca numa postura de realização. Muitas vezes, quando a gente muda a nossa postura, o nosso cérebro já entende que a gente vai ter uma nova postura também, em termos de atitude. Então, a cada duas horas, é super importante você prestar atenção. Eu estou presente no meu corpo? Estou com o pé no chão? Estou centrada? Estou ancorada? Estou respirando? Tudo bem? Bom, depois que você prestou atenção no seu corpo físico, você vai prestar atenção no que eu estava pensando quando o alarme tocou e, principalmente, o que eu estou sentindo. Qual é a emoção dominante? Meninas, isso muda muito o nosso jogo e eu vou te falar por quê. Logo que você acorda, tocou o seu despertador. Esse é o primeiro momento que a gente tem que já colocar uma atenção. Como é que eu estou emocionalmente? Será que hoje eu acordei meio esquisita? E se eu acordei meio esquisita, com a minha emoção lá embaixo, isso pode ser fruto de várias coisas. Você pode ter dormido pouco, pode ter tido aquela noite conturbada, cheia de pesadelo. Você pode ter tido uma discussão tensa antes de dormir, uma DR. Ou você viu um filme, um noticiário, alguma coisa que baixou a tua frequência. Enfim, ou você pode ter comido mal. Poxa, nossa, comi pizza, um monte de açúcar, então eu já acordei meio, sabe, embotada, me sentindo mal, meio esquisita. O ponto é, quando eu acordei e percebo que a minha emoção está negativa, poxa, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo que eu não vou dar conta do meu dia, estou sentindo um aperto na garganta, uma angústia. Se eu não faço nada a respeito, e esse é o ponto, essa emoção tende a se perpetuar ao longo do dia e mais, ela tende a se amplificar. Igual aquela pedrinha, sabe, que você joga no rio e ela vai amplificando. É isso que acontece. Então, assim que você percebe que a tua emoção não está legal, Pátio, o que a emoção está legal ou a emoção não está legal? Veja bem, você quer ter um dia organizado, você quer ter um dia produtivo, você quer fazer as suas tarefas de realização, né? Você quer ler o teu livro, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer fazer dinheiro, você quer ir para a academia, você quer lidar bem com as pessoas, você quer ter bons relacionamentos ao longo do dia, você quer ter energia para você conseguir fazer suas coisas, você quer ser produtiva, você quer ter foco, você quer ter clareza mental, você não quer tudo isso? Legal! Essa emoção, ela está te ajudando a ter tudo isso ou ela está te atrapalhando? Então, se essa emoção está me atrapalhando, eu vou parar e eu vou pegar o que a gente chama de caixa de ferramentas. E aqui, eu peço para que você prepare com antecedência a sua caixa de ferramentas. Aquela caixinha de ferramentas que, opa, percebi que a minha emoção não está legal, o que eu vou fazer a respeito? Então, caixa de ferramentas, eu gosto muito de perguntar para as minhas alunas aqui no PP Club, né? Quais são as suas ferramentas? Quais são aquelas ferramentas que você já testou, que você já validou e que funcionaram para você num momento que você não estava legal? Pode ser tomar um banho gelado, pode ser suar, fazer uma atividade física de maior impacto, pode ser dançar, pode ser ouvir música. Ouvir música é uma excelente ferramenta para mudança de estado emocional, contanto que você prepare antes a sua playlist. Não deixa para, ai, estou super mal, que música eu vou colocar? Não, não, já tem uma playlist, né, preparada antes de você ficar mal, tá certo? Então, óleo essencial é uma ferramenta que eu amo de paixão, né? Óleo essencial, o nosso olfato é o sentido que mais rapidamente se conecta com o nosso cérebro. Então, você pode ter muitas ferramentas. Pathy, para mim, a ferramenta maravilhosa é escrever, eu amo essa ferramenta também do diário, tanto é que eu carrego um diário na minha bolsa. Então, se eu estou com uma emoção, escrevo sobre ela, é como se aquilo saísse. Tomar um bom banho, lavar a cabeça, pisar na grama, fazer uma oração ou fazer visualização, técnica de visualização, isso é muito potente, fazer afirmações, mas não é afirmação do nada. Então, já tenha a tua caixa de ferramentas preparada. Olha, eu tenho essas afirmações, eu tenho esse kit aqui de óleos essenciais, eu tenho essa oração que eu gosto de fazer, eu tenho essa playlist. O que é importante? Que você tenha uma caixa de ferramentas que é diferente. O que funciona para mim, pode não funcionar para você. Tenha a sua caixa de ferramentas validada por você, né? E tenha nessa caixinha de ferramentas, algumas que podem ser utilizadas quando você estiver no meio da rua. Porque, por exemplo, tomar banho e lavar a cabeça, nem sempre você vai poder fazer, né? A hora que tocar o alarme. Fazer uma caminhada, às vezes, não dá. Ai, Paty, eu gosto de movimentar o meu corpo, então eu vou lá no banheiro do trabalho e vou fazer polichinelo. Pode ser também, entende? Mas é muito importante que a cada duas horas, a hora que o alarme tocar, você vai perceber como está o meu corpo físico, o que eu estava pensando, o que eu estou sentindo e o que eu vou fazer com essa emoção. Se é uma emoção legal, ah, o alarme tocou, eu estava aqui em estado flow, eu estou alegre, eu estou feliz. Então, eu vou amplificar. Quando o alarme toca e você está numa emoção que está fluindo, que está te organizando, o que é que você faz? Ah, então desencana, não precisa fazer nada? Não, amplifica aquilo. Como que você amplifica, né? Coloca a tua mão no teu coração e, poxa, sente, nossa, como está legal, como eu estou em estado flow, como eu estou fazendo um trabalho que eu gosto. Nossa, o alarme tocou, estou aqui no parque com o meu filho, que experiência bacana, né? Traz mais aquela vivência, aquela experiência e potencializa, ou seja, amplia aquilo que já está bom, para que fique ainda melhor. Agora, se o alarme tocar, né? E você estiver para baixo, numa emoção que te desorganiza, aí sim, você vai para a tua caixa de ferramentas. Me conta aqui nos comentários, porque eu falei aqui muitas ferramentas, né? Até esqueci de uma que eu gosto muito, que é o tapping, que é o EFT. Eu, Pathy, uso muito essa ferramenta também. Conta aqui nos comentários que eu amo conhecer a caixinha de ferramenta, né? Das minhas alunas e das minhas seguidoras. Conta aqui para você dar ideia para as outras pessoas, o que que te faz bem? O que que muda o seu estado emocional imediatamente? Agora, presta atenção. Não adianta a gente ficar na teoria, no campo das ideias. Ah, eu sei que eu ouvi música, me faz super bem. Mas você não gravou a playlist, você não tem. Você tem que ter na prática e você precisa ter alarme. Presta atenção que uma bobagem pode mudar o seu estado emocional. Então, suponha que de manhã você saiu super feliz para ir trabalhar. Aí você entrou no Uber, por exemplo, e ouviu uma notícia trágica, uma coisa horrorosa, né? Poxa, aconteceu uma coisa horrorosa com uma criança e, nossa, às vezes você nem percebe e aquilo te deixa mal. Ou você vai almoçar com seus colegas de trabalho e começa todo mundo a falar sobre negatividade, porque a crise, porque a doença, porque o medo. E aí aquilo começa a abaixar a tua vibração, tua vibração vai lá no pé. E você não percebe. Então, qual é a intenção do alarme? A intenção do alarme, a cada duas horas, é que você fique atenta, que você seja mais presente, que você seja mais ativa e que você seja mais protagonista da sua vida. Protagonista da sua vida. Ou seja, eu não vou ficar sem nem perceber o que baixou a minha vibração, o que baixou a minha emoção. Não, eu vou perceber, eu vou escrever, eu vou anotar. E mais do que isso, eu vou pegar a minha caixa de ferramentas e eu vou fazer algo a respeito. Tá bom? Não esquece de me contar aqui nos comentários o que que te faz bem, o que que muda o seu estado emocional. Eu vou amar te conhecer. E olha, se você ainda não está aqui comigo, você que ainda não faz parte do PP Club, eu quero que você clique aqui nesse QR Code, que você venha hoje participar do meu programa de organização pessoal. pra você organizar não só as tuas emoções, mas a tua casa, as tuas finanças pessoais, a tua agenda, a tua rotina. Pra que você possa realmente, através do Poder do Pouquinho e junto comigo, né, através do meu acompanhamento, sessões de mentoria, life coaching toda semana, pra que você possa, aos pouquinhos, organizar toda a sua vida. Tá bom? Um beijo grande e até já já. Um beijo grande e até já.